Este é um carrinho, um carrinho aparador da nossa linha industrial. Ele é composto por três prateleiras, sendo o tampo superior, depois uma prateleira intermediária, um pouco acima, e uma inferior. Essa disposição de medidas foi determinada, foi escolhida pelo cliente. A gente aqui faz um desenho, um desenho em 3D no caso, para a gente ter uma ideia de escala. E aí após a aprovação do desenho, a peça é colocada aqui na nossa fabricação, tanto na sarraleria quanto na marcenaria. Embaixo a gente inclui rodízios também, para fazer movimentação. Neste caso aqui, o ferro foi pintado na tonalidade branco, branco eletrostático. E a madeira, madeira Pinus Finger, na tonalidade marítimo. Peça personalizada, que agora a gente vai embalar e enviar por transportadora para o nosso cliente, na zona sul de São Paulo. Então, o processo é esse. Você entra em contato, passa uma ideia de medidas, layout da peça, as cores, que após o desenho, você aprovando, a gente coloca na fabricação e envia para você. Um processo fácil, que pode ser feito a distância, com toda a segurança de quem está há anos no mercado. muito obrigado, até o próximo.